Vamos falar de futebol. Daqui a pouco o Bahia entra em campo, tentando se aproximar da vaga para Libertadores. Boa noite, Caio Leone. Boa noite, Pablo. Boa noite a você ligado e conectado no Aratu Notícias. Hoje o Tricolor tem um jogo importantíssimo contra o Vasco da Gama em São Januário. 1x0 em cima do Criciúma no dia 29 de setembro na Arena Fontenova. Essa foi a última vez que o torcedor Tricolor teve o gostinho de conquistar os três pontos. De lá para cá, derrota para o Flamengo em casa e empate com o Cruzeiro fora. Mas se tem um time que o Bahia deve depositar toda a confiança em vencer, é o Vasco. Nos últimos nove jogos entre as equipes, o time baiano levou a melhor em cinco e perdeu apenas um. Três partidas terminaram empatadas. No primeiro turno, em duelo na Fontenova, o Esquadrão venceu por 2x1, com gols de Tassiano e Oscar Stupinhan, que hoje joga no futebol mexicano. Cotado para ser titular, o atacante Biel voltou a sentir a lombar e, por precaução, nem viajou para o Rio de Janeiro. O lateral-direito Arias e o volante Caio Alexandre, que cumpriram suspensão no último jogo, retornam à equipe. Pelo lado do Cruz Maltino, o principal desfalque será o artilheiro da equipe no ano com 20 gols, o argentino Verrete, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Outro atleta que, por motivo de suspensão, não enfrenta o Tricolor é o volante Hugo Moura, autor do gol do triunfo diante do Cuiabá, na última quinta-feira. Biel, que tinha entrado muito bem contra o Cruzeiro, sentiu dores na lombar e, por precaução, não vai jogar. Então, Rogério Senna deve manter o time que todo torcedor Tricolor já está acostumado a ver jogar, junto com Tassiano, Everaldo e o meio de campo, que todos conhecem muito bem. Só que o Vasco vem desfalcado. Não tem o Coutinho, que sentiu uma sobrecarga muscular, o Pablo Verrete está suspenso, o Hugo Moura, também, que tem quatro assistências, não vai para o jogo. É um detalhe de um Vasco que não tem peças importantes, então cabe ao Bahia fazer valer essa dificuldade do Cruz Maltino e vencer a partida. Agora é hora de falar do rubro-negro baiano. Após grande resultado contra o Fluminense, o Vitória abriu um ponto da zona de rebaixamento. O Leão está bem na fita. Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o time vive o seu melhor momento na Série A. Com derrotas de Juventude e Bragantino, o time baiano saltou para o 14º lugar, melhor colocação desde o início da competição. A vitória é incrível! A vitória não cai! A vitória não cai! Agora o rubro-negro está a dois pontos do Criciúma, 12º colocado, posição que leva a Copa Sul-Americana e a um ponto da zona de rebaixamento. Hoje é um momento um pouquinho mais de calma, mas não de tranquilidade. Nós precisamos conquistar ainda pontos, que nos garantem o nosso objetivo final, mas vale ressaltar que a gente hoje tem um grupo muito comprometido. Embalado, o Colossal visita o Atlético Paranaense na Liga Arena no próximo sábado. Mais um adversário direto na luta contra a degola. Vitória vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Conseguiu engatar sete pontos de nove disputados. Conseguiu voltar a fazer o Barradão numa casa hostil para seus adversários. Só que o próximo confronto é contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Apesar de ter vencido a última partida por 3x0, ainda é um oponente direto. Vitória precisa somar pontos, pensar jogo a jogo. Porque logo depois tem o Corinthians, um adversário que está brigando na parte da tabela, mas que tem capacidade técnica o suficiente de surpreender o Vitória. Vitória está bem, deu uma pequena respirada. Precisa continuar. É isso, Pablo. Essas foram as notícias de hoje. E até amanhã no Aratão Notícias.